Bom dia galerinha, são 6 horas e 7 minutos, hoje dia 22 de novembro de 2014, estamos aqui na BR-135, saindo de Montes Claros, sentido Belo Horizonte, já estamos quase descendo aqui a Serrinha do Cabral, 19 graus, dia já está amanhecendo bem bacana, o sol está aparecendo dentro desse cara já, ontem eu fiquei a tarde toda ali em Montes Claros, tive que fazer uma master reset no celular ali e atualizar o fiber dele, tive que trocar a home dele, porque estava moendo a bateria, estava gastando a bateria demais, aí tive que aproveitar o computador, que tinha no posto lá liberado, para fazer o que precisava fazer aí, ficou melhor, e agora, como eu tenho tempo, vou carregar segunda-feira lá e... Guaratinguetá, então tenho hoje e amanhã para rodar aí, próximo aí, hoje devo chegar tranquilo lá, na Fernão Guia e tal, e amanhã o restante vou passar lá na... E lá para Guaratinguetá, essa rodovia aqui é tranquila, relativamente tranquila, embora é abandonada, né, você não... Não vê nada aí, não vê nada aí, eu tenho recurso em um quase, não tem encostamento também, e... Como eu já falei nos vídeos anteriores, né, pista simples, tem que tomar cuidado, porque sempre há autopassagens irregulares aí, Então você tem que estar sempre ligadão, porque quando você vê, vem dois na tua frente ali, e você não tem pra onde pôr, tem que estar sempre perto... A rodovia aqui é muito utilizada, né, bastante movimento, tem pessoal que vem para... Vai para o Nordeste, vem para o Mouros Claro, com esses lados aí, utiliza muito essa rodovia aí, então ela é bem... Bem utilizada aí... O amanhecer aqui no sertão é... Muito bonito, né, espetacular aí... O sol está mais para o lado esquerdo aqui... Vocês não estão vendo aí, não apareceu, mas está um brilho bem vermelho, bem bonito... Bacana... Então tá bom, galerinha, um bom dia para vocês, um bom sábado... O vídeo não vai entrar exatamente nesse horário aí, seis e dez, mas... Se tiver oportunidade eu posto eles aí... E tudo de bom para vocês aí... Excelente sábado aí com... Com seus familiares... Com seus filhos, com seus parentes, com seus esposos... E a gente continua aqui... Na estrada... Sozinho... Tem vocês aí para... Para brincar com a gente aí... Valeu galera, um abraço, bom dia... E aí...